Por essa ninguém esperava Ela é bandida, é sedutora, onde chega é cobiçada Deixa a voz, é estilosa, é destaque da quebrada Destaque da quebrada, com jeito de menina, porém muito ousada Bandida estilosa, sente o peso recalcada, chega perto, se apaixona Não tem homem que resiste, perfume é lançamento Chu anchu na versão VIP, a prata reflete o brilho do juju polarizado Na pulseira, a pimenta, pra tirar uma olhada É tanta inveja que consome a mentida recalcada Chega em casa, olha no espelho Mas na moral não arruma nada Bandida estilosa, já nasce com esse poder Com você causou problema, eu te explico o porquê Menina sedutora Bandida estilosa, chega roubando a cena É a que os meninos gostam Bandida, bandida, bandida estilosa É a melhor que tá tendo Aceita! Se não aceita, eu só lamento Menina sedutora Bandida estilosa, chega roubando a cena É a que os meninos gostam Bandida, bandida, bandida estilosa É a melhor que tá tendo Aceita! Se não aceita, eu só lamento Menina sedutora Bandida estilosa, chega roubando a cena É a que os meninos gostam É linda, mas consciente Pra poder tirar uma outra Não é melhor e nem pior Mas diferente da outra Que mundo te conquista e te deixa apaixonado Bandida estilosa Se fudeu, se pagamado Roubou seu coração Com um jeito de menina Sedutora te abandonou Acabou com a sua vida Usou do seu poder E agora tá no luxo Tipo sem a visão Conselho do MC Guto Tem uma que é malandra Pensa e fala que abala Falar tá sendo fácil Até papagaio fala É pouco a se ver ao mundo Pra brilhar e ter poder Por isso invejosa Acho bom tu entender Menina sedutora Bandida estilosa Chega roubando a cena É a que os meninos gostam Bandida, bandida Bandida estilosa É a melhor que tá tendo Aceita! Se não aceita, eu só lamento Menina sedutora Bandida estilosa Chega roubando a cena É a que os meninos gostam É a que os meninos gostam Tá ligado? Tchau